Falar do Campeonato Paraibano Feminino de Futebol, vamos ter a sexta e última rodada com um jogaço entre Botafogo e Místo. Agora, quem vai trazer mais informação, mais detalhes da última rodada da primeira fase do Campeonato Paraibano Feminino de Futebol, é ele, Lucas Macieira. Boa tarde mais uma vez, meu amigo. Olá, Serginho. Boa tarde novamente, amigo. É isso, essa última rodada é muito importante porque no grupo A o Botafogo e o Fluminense já estão classificados. No grupo B o Místo também já está classificado, mas o Serrano e o Caxima estão disputando pela segunda vada no grupo B, então é muito importante essa última rodada. A gente preparou uma arte para o torcedor já ficar atento também. A partir de amanhã, às três horas da tarde, jogam Caxima e Ibis no estádio municipal de Cabedelo. Também amanhã, no sábado, às três horas da tarde, o Místo enfrenta o Botafogo no Mangabeirão, como você falou agora há pouco. As duas equipes já classificadas, o Botafogo pelo grupo A e o Místo pelo grupo B. Também no sábado, também às três horas da tarde, jogam Fluminense e Serrano aí já no CT do VF4. E também às três horas da tarde, o Desportiva Guarabira recebe a Liga de Guarabira no estádio Benjamin Rosas. E aí já no domingo, às três horas da tarde, o Diamante recebe o Marretinha no Moraizão. Então, última rodada importantíssima aí do Campeonato Paraibano Feminino, Serginho decisivo, principalmente para o Serrano e para o Caxima, que estão em busca dessa segunda vaga no grupo B, amigo.